Aqui de volta, que esse assunto vai ser infinito e além. Vai, vamos lá. Fala. Aí, beleza. Aí, vamos supor, então, que todo mundo entendeu o que é o planejamento. Só um detalhe. Você que está assistindo esse vídeo agora, tem um vídeo anterior falando sobre expectativa. Depois também eu vou deixar a descrição de qual que é o vídeo. Vou deixar o link desse vídeo. Se você não assistiu o anterior, pausa esse, assiste o anterior para poder entender o que a gente está comentando. Você entendeu o que é planejamento. Beleza. Isso. Daí eu fui, entendi o que é planejamento e aí eu fiz todo o planejamento. Vou seguir o mesmo exemplo, que é de abrir um negócio. Então, o meu planejamento é dezembro. Fui, escrevi tudo, acreditei naquilo. Fiz tudo o que tinha que ser feito, né? E aí, chegou lá em dezembro, não deu certo. E aí, vamos supor, eu assisti o Segredo, eu vi vídeos, eu entendi que tudo o que acontece comigo é a responsabilidade minha, que eu é que criei isso. E aí, quando chega lá e não acontece, então não aconteceu aquilo que eu planejei. Como não sentir a culpa de que eu é que não conseguia aquilo, né? Do tipo, eu planejei, eu fiz tudo o que tinha que ser feito e aí quando eu cheguei lá não deu certo e agora eu me sinto culpada, porque se não deu certo, a culpa é minha, já que eu sou responsável por tudo o que acontece comigo. Então, essa é a diferença de eu sou responsável pelo que acontece comigo e não se sentir culpada quando não dá certo. A nossa vida, o nosso dia a dia, é uma experiência, experiência. Tá? Então, o lado bom, o lado ruim, é sempre uma experiência. Quando a gente realmente tem a capacidade de se responsabilizar por tudo o que acontece, bom, eu fiz todo o planejamento mais ou menos assim, eu fiz todo o planejamento, mas não deu certo. Ah, mas isso não deu certo. Isso é o que 99% das pessoas fazem. 99 não, são 97%. Só 3% da população da Terra consegue ter esse discernimento em 100%. Isso é pesquisa, tá? O que que acontece? Muitas vezes a gente se auto-sabota. Ah, é porque não era pra acontecer. Sim, então tá. Ah, não, mas não deu certo. Eu tenho certeza, porque eu ia pedir aquele empréstimo, o gerente não me deu e faltou isso pra eu conseguir. Então, a gente coloca sempre a culpa em algo ou em alguém, ou no governo, na situação econômica. Então, a gente sempre busca uma explicação pra não se sentir culpado. Mas aí vem a frustração. Então, é um outro sentimento que acaba acontecendo. Quando você tem plena certeza de toda a responsabilidade é sua, você fez o planejamento, passaram os três vezes, chegou lá e não deu certo. Esses 3% da população vai fazer o quê? Não deu certo, ok. Em que momento que a minha emoção me trouxe até aqui? Quando se fala, tem um professor Helio Couto, quem quer entender de mecânica quântica, ele explica isso de uma forma... São vídeos e vídeos de horas e horas, daqui é uma palhinha. Quando você quer algo, o Helio Couto, ele dá esse exemplo. Ah, eu quero muito um carro. Então, você acredita no segredo, no filme O Segredo, você pensa, você cocria. Se você pede algo, você acredita que vai vir. Mas toda hora você vai lá e abre a porta da garagem pra ver se o carro tá lá. Isso é uma dúvida inconsciente, mas é uma dúvida. É a história do restaurante. Você chega no restaurante, você fala pro garçom, Olha, eu quero arroz, feijão, batata e ovo. Ah, tá bom. Quantos minutos, garçom? Dez minutos. Não, garçom, volta aqui. Mas o ovo vai ficar bem crocante as bordinhas? Não vai, a senhora quer... Tá bom. Mas, garçom, vem cá. O feijão, ele tem alguma coisa... Então, esse processo que demoraria dez minutos, vai demorar uma hora? Porque você não acredita cem por cento naquilo que você desejou. Você planejou estar com a sua firma aberta, tudo bonitinho, legal. Nesse caminho, em que momento você pensou no que a gente falou no outro vídeo? Será que... Tá, então aí eu entendi agora... É se responsabilizar, aprender com os erros, não seria erro, né? Não gosto dessa palavra, mas... Aprender com o que aconteceu. Com a experiência. Então, eu tenho que trabalhar essa emoção e treinar a minha fé. Não no sentido religioso, na crença daquilo que eu sou merecedora. Entendi. Porque aí, quando você não coloca a culpa no outro... E quando você coloca a culpa no outro, vem a frustração, né? Foi isso que você disse. Aí, você coloca a culpa em você. Entende? Essa relação que eu falei de culpa. No sentido de tipo... Puts, é mesmo. Naquela hora, eu não acreditei cem por cento em mim. Então, foi por isso que eu não consegui abrir a minha empresa. Então, agora eu tô me sentindo culpada. Quando você entende, realmente, todo esse processo, você passa a não sentir mais culpa. Você passa a entender que aquilo foi uma forma de aprendizado. É que as coisas... As respostas disso daí, às vezes, ela vem só lá na frente. Então, vamos criar historinha. Você foi, você é uma pessoa que tá despertando. Quando você consegue entender essa relação energética, você sabe que toda responsabilidade é sua. Ai, mas eu bati o dedo no sofá, então eu não posso nem xingar. Pode. Você não é uma pedra. Você não é uma planta. Você é um ser humano com dor, com alegria, com emoção. Então, isso daí vai. O que é ruim é quando você segura aquilo. Nunca mais eu passo nesse sofá. Eu vou jogar esse sofá fora. Então, a minha empresa não deu certo. Então. Eu vou chorar, eu vou ficar mal, eu vou ficar triste, porque é triste, não deu certo. Não deu certo. E é uma coisa que eu queria. Sim, você expressou a sua emoção. Bom, então agora, deixa eu pegar lá minha planilha, deixa eu ver tudo o que eu fiz. Enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas, fique pleníssima. Ah, eu lembro que nesse dia eu fiquei em dúvida. Então, eu tenho que trabalhar isso em mim. Bom, essa não deu certo. Só que se eu mudar isso assim, assim, eu consigo abrir ela em fevereiro. Ah, eu vou fazer as com nós. Em fevereiro eu vou ter um capital de giro melhor. Aí eu posso entrar em contato, aí você vai encontrando as soluções. Lembrei agora do Geraldo Rufino, que ele abriu, quantas empresas ele abriu, fechava, abriu, fechava. Umas cinco, seis empresas antes de dar certo, né? Do tipo, ah, essa daqui não deu? Eu vou... Aí entra em outra questão, né? Que é do sentido de a gente acreditar naquilo 100%. Que é, por exemplo, eu quero muito essa empresa. Aí não deu certo agora em dezembro. Aí eu vou testar em fevereiro. Aí não deu certo de novo. E aí do tipo, até onde eu vou com aquilo que eu acredito? Você falou a palavra certa. Não dando certo. Quantas vezes vai dar certo? As pessoas às vezes confundem você acreditar e manter aquela... Crença. Aquela crença, ou você ser teimoso. É aí que tá. Como que eu sei se eu sou teimosa, sabe? Tipo, nossa, mas eu quero muito isso. Emoção. Ai, eu quero muito essa firma. Não deu certo em dezembro, mas em fevereiro vai dar. Porque as pessoas vão ver que eu consigo. Você está fazendo para que as pessoas vejam que você consegue. Quer um outro exemplo mais forte? Mais forte no sentido assim, mais conhecido? Henry Ford. Ele faliu três grandes empresas antes de se tornar a empresa Ford. Então, pra você entender se isso é teimosia ou se é algo que realmente vai te fazer bem... Tem que estar na alma. É você ter essa percepção. E eu costumo ter essa percepção nos detalhes, assim, mínimo, mínimo, mínimo. Porque se eu for sentar agora... Vamos colocar essa questão da empresa. Se eu for sentar agora e pensar assim... Mas será que eu estou feliz querendo essa empresa? Aí eu vou me sabotar porque eu vou querer estar sentindo alguma coisa. Mas esse sentimento... Ela ganhou um estrelinho. Esse sentimento, ele vem... Não porque eu estou querendo pensar se eu estou feliz querendo essa empresa. Ele vem do tipo assim... Ai, não deu certo essa empresa. Ai, mas é um negócio tão bonito, eu vou continuar. Sabe assim? É num sentido de tipo... O que você sentiu quando ela não deu certo? Você se sentiu... Exatamente. Ou você se sentiu mal porque o seu pai te falou que não ia dar certo e você não ouviu ele. Ou aquela coisa... Nossa, agora fulano e ciclano vai vir falar... Tá vendo? Eu te falei. E um outro exercício que eu faço também... É que às vezes eu estou falando sobre outro assunto. E aí eu vejo se eu incluo isso no outro assunto. Por exemplo... Ai, vamos combinar... Ai, eu vou... Você me fala assim... Ai, eu vou viajar. Vamos comigo? Eu vou em dezembro. Ai, eu penso assim... Ah, vamos. Eu falo... Puts, mas tinha a minha empresa. Eu não incluí ela nesse... Ah, vamos. Tá. Porque eu não... No meu subconsciente, eu não incluí ela. Porque se eu tivesse incluído... Era um negócio assim... Ai, vamos em dezembro. Daí eu falo... Não, em dezembro eu vou estar com a minha empresa pronta. Vai ser o começo. E aí eu não vou conseguir. De você... É... Eu percebo... É que eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma amiga minha. Que ela estava gostando de uma pessoa. E aí ela falou assim... Ai, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai não sei o que. Porque, ai, até lá acho que eu nem vou estar gostando mais dele. Sei lá. Só que ela estava muito convicta de que ela estava gostando dele. Só que no futuro, quando ela dizia sem pensar, ela não incluía ele. Tá. Do tipo assim... Ah, vamos viajar. Entendi. E aí eu vou incluir ele. Você está querendo dizer assim... Essa empresa é tão importante para mim. Só que de repente acontece alguma coisa... Que você percebe que você não incluiu ela. Então, será que ela é tão importante para mim? Isso. É. É uma coisa, sabe... Tipo, eu não tenho filho. Mas deve ser do tipo assim... Tudo você pensa tipo com o filho junto, né? Ah, eu não vou poder tirar férias porque em janeiro não é férias do meu... Aí cabe o exemplo... Que é o ter, né? Tipo, como se você já tivesse essa empresa. Então, se você tem a empresa em dezembro, você não vai poder ir. Então, isso daí caberia o exemplo do Thomas Edison. Quantos mil testes ele fez? Quantas vezes ele se frustrou? Quem assistiu o filme, tem o filme dele, tem até na Netflix. Tem a história dele, do Tesla. Então, ele tentava... Ele sabia que existia a possibilidade de se criar uma lâmpada. Não, mas isso é impossível. Então, vamos tentar esse material, vamos tentar esse... Porque ele tinha a convicção... Não era uma teimosia, era uma certeza absoluta, 100%, De que aquilo ali iria funcionar. Ele só não conseguia encontrar o material adequado para fazer aquilo. Até que ele conseguiu. Então, foram meses e meses e meses, não de teimosia, mas sim de convicção. E algo que estava nele. Tanto que ele dormia na empresa, ele tinha verdadeira paixão por aquilo. Qual que é a sua paixão por essa empresa? O que que te passa emocionalmente quando você pensa nela? Nossa, eu estou na minha empresa, minha empresa maravilhosa, minha empresa aflui, minha empresa... Ah, não, eu vou abrir empresa porque todo mundo está abrindo, eu acho que dá dinheiro. Percebe a diferença? Então, essa frustração, essa culpa só vai acontecer se você não entender que a responsabilidade toda é sua. Quem entende isso não cria culpa. Entendi. Belé? Belé. Mais uma vez, eu sou Helena Borges, psicoterapeuta, pesquisadora na área comportamental e corporal. Então, este é o Luke e estou falando com... Carla Borges, do Ninguém Me Carla. Depois eu vou deixar a descrição dela no vídeo. Não esquece de comentar para a gente poder... O YouTube entende que está gerando mais engajamento. Curte, deixa a sua pergunta, a sua sugestão de tema que a gente volta. É, de repente, dentro desse... Pode ter um outro vídeo continuando desse fato de abrir a empresa. Vai que alguém tenha ainda mais alguma dúvida. Até mais, pessoal.